A Semana Santa está se aproximando e você sabe o que já se tornou uma tradição aqui em Belo Horizonte. É o Congresso de Louvor e Adoração do Diante do Trono. De 9 a 11 de abril será realizada a décima edição do evento e este ano está com muitas novidades. E para você ficar por dentro de tudo, a Rede Super vai te trazer novidades todos os dias sobre a programação, sobre a estrutura, curiosidades e muito mais. Tudo para você ficar por dentro do Congresso. E agora nós vamos falar com o Rony, que é Superintendente do Diante do Trono e também da Rede Super. Rony, como é que foi essa ideia de transmitir dessa vez o Congresso ao vivo? Bom, Aline, já era um desejo do nosso coração muito grande. E o pessoal, ano passado, acompanhou aí com um pequeno delay algumas reuniões. Mas a gente sabe que aquilo que Deus tem feito aqui em Belo Horizonte durante o Congresso é muito importante. É um recado do próprio coração de Deus para os adoradores em todo o Brasil. E dessa vez nós vamos conseguir transmitir ao vivo uma boa parte, se não toda ela, do Congresso e com muitas novidades. É um desejo, mas que esse ano, de uma forma assim, com muito esforço, né? A equipe técnica, toda a equipe da Rede Super e de Televisão, alinhada aí com o próprio Diante do Trono, todos eles fizeram um grande esforço para que a gente realizasse esse sonho. E nessa programação que vai ser transmitida ao vivo, quais são aqueles detalhes, aquelas coisas especiais que estão sendo preparadas? Bom, é com muito carinho que a gente tem preparado, orado bastante, né? Tem muita surpresa. Não podemos contar aqui todas elas, mas teremos VPs, teremos participações de algumas caravanas que estão a caminho, teremos flashes no meio do pessoal e teremos muitas outras abordagens, né? Vale a pena o pessoal conferir. E se você não vem, se você não vem para Belo Horizonte, com certeza vale a pena ficar ligado aí direto na Rede Super. Vai ser muito bom. Ok, obrigada, Rony. E é isso, para mais informações você pode acessar www.diantedotrono.com e também ficar ligado na Rede Super, porque todos os dias traremos novidades para você. Aplausos